mana sabres são um tipo de gato de sabre encontrados nas ilhas partidas principalmente em suramar que foram alterados pelos filhos da noite ou pela exposição das linhas lei os jovens são chamados de gatinhos de mana eles são rostos e cobertos com runas eles geralmente são as montarias favoritas e os companheiros animais dos filhos da noite como disse anteriormente os mana sabres são um tipo de gatos de sabre que são um tipo especial de grande felino com presas semelhante aos extintos gatos dentro de sabre do mundo real existe uma variação de cores com a pelagem manchada ou listrada sendo o tipo listrado o mais comum os elfos noturnos têm uma afinidade especial com esses felinos atualmente não se sabe se os mana sabres dependem de fontes externas de mana como os filhos da noite se tiverem não mostram nenhuma habilidade de drenar mana em uou é possível que os sabres de mana na natureza só possam ser sustentados por meio da exposição passiva das linhas lei também é possível que eles perfurem e vazem energia de seus alvos para se alimentar mana sabre fugitivo é um lacaio épico neutro tipo de lacaio fera que custa 4 de mana status 3 barra 5 com o texto furtividade sempre que estilacar atacar receba um cristal de mana só neste turno a referenciabilidade faz sentido com ser uma criatura que se alimenta de energia porém também ceder essa energia analisando sua arte vemos o felino no centro da imagem em movimento o que leva a crer que ele está em fuga pois vemos pergaminhos e frascos de poção jogados ao chão afinal também remete ao nome da carta meta suas características são clássicas pele azul com entalhes pelo corpo e olhos amarelos e o cenário a clássica da laran sua influência no meta é daqueles típicos cards que entram como suporte em diversas listas sendo mais usado index controle é bem utilizado em listas highlander mas alguns se arriscam usá-lo em listas agressivas como agro ou mid-range atualmente ele vê jogo no agressivo novo e volvo xamã highlander mage e até em um inusitado highlander paladin mostrando ser um card versátil podendo cumprir sua função de gerar mana e ainda tem um lacaio sólido em campo as estratégias do card com um ótimo status e uma habilidade bem útil de gerar mana e o fato de entrar com furtividade o card lhe garante na maioria das vezes você usar essa geração de mana jogando na curva no turno seguinte você poderá preparar jogados acima da curva porém mesmo que não dê certo você ainda tem um lacaio 3 barra 5 em campo as mudanças de pet nunca houve alterações neste card inscreva-se curta e compartilhe o vídeo contribua com que essa biblioteca de redstone fique cada vez melhor é isso aí obrigado por assistir o vídeo e até mais